Gostaríamos agora de pedir licença ao pôr do sol do arpoador, que merece todos os aplausos sempre. Licença ao pão de açúcar e também ao calçadão de Copacabana, a princesinha do mar. Gostaríamos agora de pedir licença a todos vocês que tão bem nos representam no Brasil e no mundo inteiro. Mas nos últimos anos, o rio abriu espaço para novos cartões postais. Muito mais do que isso, o rio abriu espaço para uma nova história. A história de um novo rio. A partir de agora, você vai conhecer uma cidade transformada, que mudou de eixo, olhou para todos os lados e se reinventou. Uma cidade que chegou onde antes não chegava e veio para ficar. Quebrou paradigmas, encurtou as distâncias, mudou a vida de muita gente. Uma cidade que encarou as dificuldades de frente para alcançar resultados expressivos. Enfrentou a crise e realizou grandes obras que fazem a diferença. Mas entendeu que algumas conquistas, nem sempre visíveis aos olhos de todos, dão ainda mais orgulho. Porque por trás de cada uma delas, está o que existe de mais valioso. As pessoas. Na série documental que você vai poder acompanhar no detalhe, a história desse novo rio em diferentes áreas e pontos de vista. Em breve, no primeiro episódio, vamos falar de um assunto que é prioridade na vida de todos. A saúde. Necesitamos umas políticas egoístas inteligentes. E, nesse sentido, Rio de Janeiro é um exemplo. É um grupo. Um tempo. Es vagabundo. Um tempo. O período. Uma vezそう.